Eu escrevi um textinho que deve sair no Terra Redonda hoje ou amanhã em que eu faço uma anamnese sobre esse caso indo na nossa conformação enquanto país. Um país que é muito marcado por elites locais que funcionam como forças centrífugas, com projetos patrimonialistas localizados e desconectados de um centro, de uma ideia de nação, de um projeto nacional. Essas elites, elas encontram representação no legislativo, uma vez que o controle delas naquela localidade é um controle muitas vezes econômico, mas também político. Então elas são representadas no legislativo. E a gente tem no Executivo Nacional o lugar de execução de projetos de desenvolvimento nacionais, sejam eles mais à direita ou mais à esquerda, mas é o lugar, é o ente de nacionalização. Então a gente tem um cabo de forças entre esses dois elementos. Um que tem uma ascendência muito grande sobre as bases eleitorais, porque as pessoas não moram em Brasília, elas moram nos seus municípios e, portanto, estão mais próximas dessas elites locais, que, portanto, têm uma vantagem nesse cabo de forças. O constituinte, ele, para compensar essa vantagem, deu para o Executivo Nacional prerrogativas orçamentárias. Prerrogativas diversas, dentre elas, prerrogativas orçamentárias, para que conseguisse empoderar frente a essas elites locais, com representação no Legislativo. Desde 2015, a gente tem um conjunto de alterações por emendas e pela LDO, em que essa prerrogativa do Executivo sobre o orçamento vem sendo reduzida, ao estabelecer um caráter impositivo para as emendas que o Legislativo faz ao orçamento. Isso começou com 1.2% das receitas discricionárias lá em 2015 e agora está em cerca de 46% dessas despesas discricionárias. Isso, o que são despesas discricionárias? Aquelas que não pagam pessoas, né? E que, portanto, podem ser postas num lugar ou noutro e são essas que vão financiar esses projetos de desenvolvimento. O Executivo, que alienou essas capacidades, quer, por um confronto direto do Legislativo, em 2015, com Dilma Rousseff, já enfraquecida pelas manifestações, pelos episódios da Lava Jato. E depois, com Michel Temer e com Bolsonaro, que tinham nisso uma agenda, transferir capacidade para o Legislativo. porque o objetivo desses governos não era implementar um projeto de desenvolvimento nacional. Com a chegada do presidente Lula, que é um desenvolvimentista, e aí a gente pode criticá-lo por isso, né? Cuja principal bandeira é uma bandeira econômica, levar bem-estar econômico para a população, e um bem-estar que está muito associado à intervenção do Estado, ao estímulo que o Estado gera na economia, através de transferências diretas, através de obras, e que, portanto, precisa de arrecadação, precisa de orçamento. Por isso que o Haddad foi colocado nesse lugar, um lugar fiscalista, um lugar de alguém que precisa aumentar a arrecadação e diminuir gastos, os que podem ser diminuídos, para poder financiar esses grandes projetos de aquecimento econômico. Uma outra frente está sendo essa frente de reduzir os repasses dados ao legislativo. Não tanto, o problema não é o repasse ao legislativo, não é que o legislativo injete dinheiro na economia. Lembra? O Lula é um desenvolvimentista, ele não é um neoliberal que quer que esse dinheiro fique no Tesouro Nacional. Por isso que o arranjo, que foi configurado na reunião entre poderes, porque aí o que acontece? O Supremo, enquanto guardião da Constituição, e guardião da Constituição, não é um software que consegue dizer isso é constitucional, isso não é constitucional, são interpretações que têm a ver com uma ideia de república, que têm a ver com um entendimento sobre dinâmicas patrimonialistas dessas elites locais, e que portanto implica sim uma decisão em prol de projetos nacionais de desenvolvimento, em prol de uma ideia de república, executivo e judiciário da figura do Supremo, se unem para reduzir essas capacidades do legislativo de avançar sobre o orçamento. A decisão, primeiro a decisão da Carmen Lúcia, de acabar com o orçamento secreto, que são as emendas de relator, isso gera um reajuste do legislativo que passa a utilizar as emendas fixas, as transferências diretas, e o Dino diz que não vai dar, que transferência direta que não diz para onde vai o dinheiro, não tem como. O legislativo retruca e entra com uma ação assinada por inúmeros partidos, inclusive PSB e PDT, sempre podemos dar nomes aos bois, assinam esse pedido para que a decisão do Dino caia, e aí o colegiado, que inclui André Mendonça, indicado do bolsonarista, diz não, vamos manter a decisão e vamos abranger todas as emendas, suspendendo elas até que se chegue a um consenso. Aí tem essa reunião entre poderes em que há uma sobre-representação do executivo e do judiciário, porque do legislativo só foram dois, Lira e Pacheco. Dos outros poderes, acho que foi um ministro e foram todos, um ministro da Casa Civil, e foram todos os ministros do Supremo. O acordo que lá foi colocado é muito interessante, é claro que isso pode ser revisto, mas nessa batalha a República venceu. Por quê? Porque as emendas não foram aniquiladas, elas foram canalizadas para obras do PAC ou para projetos nacionais de desenvolvimento. Então, o deputado vai poder botar o nome dele, dizendo que ele botou recurso, mas o recurso vai estar dentro desses projetos capitaneados pelo executivo. Mas isso gerou uma reação do legislativo, e essa reação se dá nessas PECs que foram enviadas para a CCJ, que visam restringir a capacidade do STF de tomar decisões, concedendo ao legislativo a possibilidade de suspendê-lo ou de punir os ministros. E é esse o embate que a gente está vivendo hoje, e é isso que a gente está tendo na CCJ, que foi suspenso e que volta só no próximo esforço concentrado. Tudo certo, né?